Música Abra uma imagem transparente de 1024x600, resolution 200, transparente. Imagem, picture frame e escolha bambu de vores. Com a Magic Wand, selecione o centro e clique na Layer inferior. Pinte com uma cor. E Effects, Plugins, Unlimited 2, Canvas Sign. Paper, Texture, Canvas Sign. Peço uma nova layer e com o clone bruxo, escolha o preset bambu de W. Clique com o lado direito na sua imagem e aplique suavemente. Se ficar mancha, clique no Smudge e escolha o preset City. E passe para suavizar. Select None. Reduza somente a layer. E reduza também a inferior, em 95%. Clique na layer superior, peça uma nova layer e peça o Airbrush. Escolha o preset Cordas DW. Faça um X em cada ponto de encontro dos bambus. Em seguida, puxe de cada nó do bambu, uma linha. Em seguida, peça uma nova layer, Send to Bottom e pinte com uma cor da paisagem. Se desejar, pode dar um Smudge, um Adjustment, Adjust for Insaturation Colorize no bambu. Em seguida, clique na layer superior e peça uma nova layer. Com o Airbrush, escolha o brush Bambu DW14. E pinte na parte superior. Peça uma nova layer. Sente o bottom para baixo do quadro que você pintou. E peça o bambu. Não, é o 12. E coloque na outra margem. Faça o estudo dos Blend Modes. E se desejar, no bambu, Efects 3D, Drop Shadow. 1, menos 3, 100. Pode colocar 1, 8. Aplique seu tubo e assine e salve.